Oiê, tudo bem? Olha, eu aqui de novo. O Charlie está lá, curtindo a folguinha dele. Enquanto isso, olha quem está aparecendo no seu feed. Euzinha. Meu nome é Letícia e esse é mais um minuto Oi Farma Kids. Solta a vinheta, DJ. Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre o bem-estar e algumas dicas de produtos de beleza. Sim, sim. Quem disse que criança também não pode dar uma caprichada no look? E aqui na farmacese tem muitos produtos feitos pra gente. Deixa eu mostrar ele pra vocês. Mas antes, solta o som aí, produção. E aqui na farmacese tem muitos produtos feitos. Legal, né? Pra encontrar essas e outras opções, acesse o nosso site e veja tudo que a farmacese tem pra oferecer. O resto você já sabe, né? Se precisar, é só chamar.